Fala pessoal, beleza? Samuel Coach aqui. Esse revolver já foi muito falado aqui no canal, mas até hoje eu não tinha mostrado. Esse é o RT444, calibre 44 Magnum, 6 tiros. Essa é a versão 6 polegadas e meia, é a versão que eu acho mais interessante. E antes de iniciar, mostrando em detalhes, eu vou começar com os testes. Olha lá, vamos começar o teste agora. 6 disparos, munição recarregada, porém é a CBC 210, a carga, com 14 grãs. 6 disparos a 7 metros, 6 tiros. Vamos lá, hein? Lembrando que esse revolver aqui, ele tá amaciado gatilho, mas a arma é praticamente a mesma. Meu tiro tá tudo limpo à esquerda e alto na ação de outra, graças. É, tô precisando treinar mais de revolver. Resultado aqui, ó pessoal. Na ação simples, pegou, aqui mais pro meio. Na ação dupla, pegou mais em cima, esse aqui foi o último disparo. A arma, assim, fantástica. Por mais que é recarregada, a carga é muito semelhante ao que é o Felicida original. E bem estável, pessoal. Dá um coice na mão, dá, mas não é aquela coisa que incomoda, por exemplo, com o Cazul, o Quentão, né? É um coice divertido, bem controlado, você sente a dissipação do ar, né? Esse calibre aqui é fantástico, dá pra você tirar o dia inteiro com ele que não vai ficar cansando a mão. Então pessoal, vocês viram que mesmo sendo recarregada, é uma carga muito semelhante ao original. O recuo da munição original não é muito diferente do que vocês viram. É uma arma bem controlável e eu acho esse cano aqui, pessoal, isso já é questão de gosto, eu acho esse o ideal. Na verdade, poderia ter versões até menores ao invés de maiores, né? Tem versão de 8 polegadas com 3 quartos, igual a que vem no Cazul, né? 454 Cazul. E por falar no Cazul, é basicamente o mesmo revólver, só que esse aqui cabe 6 munições. O Cazul cabe 5, né? Acaba que esse tambor eu achei ele até um pouquinho mais leve, o gatilho dele geralmente é até um pouco melhor. Esse que tá na minha mão, ele vem com o gatilho aliviado, quer dizer, foi aliviado no armeiro, perdão. Ficou bem bacana, bem macinho. A arma, infelizmente, vem com essas duas travas, que pra mim é desnecessário, mas é o projeto deles, né? Você tem que empurrar aqui e abaixar aqui ao mesmo tempo, pra poder liberar o tambor. É um cano, vocês podem ver, ele é bem reforçado aqui, na estrutura de aço, tudo dele em aço em volta. Os revólveres mais modernos, como a linha Hunter, né? Tá vindo em alumínio, esse aqui já todo em aço em volta, que dá um peso bem bacana, principalmente na ponta. E por falar no cano, pessoal, vem com três eventos, três janelas, que na minha opinião é mais estética. Tem o pessoal que coloca um trilho aqui, aproveita esses furos, né? Pra colocar um trilho de 20mm, pra colocar algum acessório, alguma mira, né? Eu acho bem desnecessário. Essa aqui, no caso, já foi customizada, tá com a massa de mira em fibra ótica. Isso melhora demais na visada. Você sabe o tanto que isso fica bom. Aqui, por câmera, não vai dar pra ter muita noção. Vem com esses compensadores de recuo. O cano, como vocês podem ver, tá frio, viu, pessoal? Olha lá, o cano, na verdade, é 5,5 polegadas raiado, e 1 polegada aqui, só do compensador. Infelizmente, essas linhas, tirando a Tracker, né? A Tracker, ela vem raiada até o final. Essas aqui, infelizmente, com o cano, com menos raiada, né? Mas isso não influencia tanto, assim, na precisão, até porque quem vai atirar com esse tipo de arma não vai ficar atirando a longas distâncias. A função dessa arma seria mais pra, ou um backup na caça, né, do java-porco, ou até como principal, depende do seu estilo. Pra esporte, eu acho esse calibre meio caro. O 44 Magnum, o projeto dele é maior, mais pesado, né, então fica um pouco mais caro. O estojo dele é mais caro. A recarga ali, se não me engano, ultrapassa os R$2,00 a recarga. Mas eu ainda vou fazer as contas certinho, falo com precisão pra vocês quanto que fica. Assim, é um calibre muito prazeroso se atirar. É uma arma muito bonita, viu, pessoal? Lógico, depende de gosto. Se fosse minha, eu já tinha mandado pule ela inteirinha. Essas empunhaduras em madeira, esse aqui, dá uma diferença tremenda na arma. Melhora muito a pegada. Questão de recuo. O 44 Magnum, como vocês viram, é um canhão mais controlável, né? É forte, não decepciona pra quem busca recuo. Ele é bem emocionante, mas, cara, fantástico a arma, viu? E agora entra a tristeza, né, pessoal? Infelizmente, ela é calibre restrito. 44 Magnum, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ele é considerado calibre restrito. Não deveria ser, até porque ele não chega nos 1.600 Joules, né? Mas, se você quiser ter um desses, tem que ter CR, ou então ser policial, forças armadas, bombeiro e tudo, né? Pra finalizar, pessoal, quanto que ele sairia, né? Hoje, você vai encontrar mais direto de fábrica. São poucas as lojas que vendem em calibre restrito. Eu não posso fazer indicação aqui no YouTube, mas tá na faixa ali entre 5 e 5,5. Aqui em Goiás, os goianos aí, saem na faixa de 5,200. É salgado, mas, pra quem gosta, cara, é uma bela máquina, cara, é incrível isso aqui. É metade da potência do 454 Cazu, mas não tem aquele exagero do Cazu, né? Você vai atirar com esse aqui o dia todo e vai querer atirar mais. O Cazu você dá 5, 10 tiros, você já quer largar ele na maleta de novo. É estúpido aquele calibre. Mas, cara, 44 magro é um calibre muito divertido. O pessoal pergunta se é mais forte que o 357. Sim, em média, 30% mais forte. Depende da carga, depende da munição, lógico, né? Mas, sim, geralmente é 30% mais forte. Mas, são dois calibres fantásticos. Então, pessoal, deixa aí nos comentários o que você acha delas, se prefere de 8 polegadas e pouco, ou se prefere 6,5, se deveria ter vindo uma versão menor. Coloca aí nos comentários qual o seu favorito. Um abraço!